Recentemente o lar da Agatha completou 5 anos e para comemorar eu decidi criar as primeiras camisas personalizadas do canal. A qualidade da confecção das camisas é maravilhosa além da alta qualidade também da estampa a camisa foi feita com muito capricho todos os detalhes foram bem pensados antes da produção e eu pude contar com o trabalho impecável da silk show confecção e estamparia aqui de barra mansa mesmo no sul fluminense e esse trabalho primoroso caprichado e carinhoso no atendimento faz toda a diferença para mim como vocês sabem eu também faço meu trabalho com muito carinho para vocês então precisava trabalhar com pessoas que tivessem essa mesma vibe. Decidi criar brindes que fossem exclusivos para os vidrinhos de venenos eu acho que representam muito bem o lar da Agatha fiz questão de criar arte do adesivo de fazer a produção manualmente de escolher os vidrinhos e preenchê-los eu mesmo escolhi variedades de cores que combinavam com o lar da Agatha com a vibe gótica vitoriana trevosa e ainda assim ficasse fofo na sua estante o mimo com cada camisa acompanha apenas um vidrinho de veneno já para os apoiadores do lar da Agatha eu preparei algo ainda mais especial um vidrinho extra contendo dentes sangrentos e não podia ser diferente né decidi criar esses dentes eu mesmo fazer artesanalmente com biscuit pintando modelando tudo feito da forma mais artesanal possível não poderia faltar um toque macabro nos brindes do lar da Agatha né mas lembrando em o vidrinho de dentes é um brinde que acompanha apenas a camisa dos apoiadores estou muito feliz com o resultado espero que vocês tenham gostado também se tiverem interesse as camisas já estão disponíveis para venda podem entrar contato comigo por mensagem no privado muito obrigado por acompanhar o lar da Agatha obrigado pelo carinho nos últimos cinco anos e eu espero poder continuar construindo essa história de carinho literatura e arte drag com vocês muito obrigado